E aí meus caras, tudo beleza? Vocês estão prontos pra mais um vídeo? Então se embora! Esses são meus melhores amigos, Elisa e André. E essa garota de cabelo branco sou eu. Eu me chamo Louie e tenho 16 anos. Bom, é isso que vocês tem que saber. Agora, boa história. Oi gente! Oi, Lou! André, você não dormiu ontem, né? Ah, é que eu tava estudando pra prova de biologia. Ah, então tá, meu querido. Ninguém quer saber. Vamos logo pra aula, vem. Doida. Vem logo, Louie! Já tô indo. A festa vai ser top, né? Do que vocês estão falando? A Elisa quer ir numa festa de hoje à noite. Elisa, da última vez que a gente foi numa festa, você não parava de vomitar. Ah, mas eu quero ir. Deixa a luazinha, por favor. Tá bom, tá bom. Mas não abusa. Eu te amo, garota. Beleza, agora vamos entrar. Vamos. André, cuida da Elisa pra mim. Eu vou dar uma volta. Claro, princesa. Seu babaca! Amiga, casa comigo. Eu te amo. Quem era aquele homem? Deixa pra lá. Amanhã eu tenho aula. Eu te amo. Eu te odeio. O que houve, querida? Foi aquele sonho de novo. Não fica assim, querida. Nós estamos aqui para o que você precisar, está bem? Mas eu não consigo ficar calma. Eu tenho saudade da minha mãe. Minha querida, você tem todo o direito de sentir saudade da sua mãe, mas... Ela se foi. Está em um lugar melhor agora. E eu também sinto muita saudade da sua mãe. Enxugue suas lágrimas. Você fica melhor sem elas. E eu vou sempre estar aqui com você, minha querida. Eu e seu tio. Eu amo tanto vocês dois. Oh, nós também te amamos, Lu. Tia, eu vou dar uma volta, tá bom? Claro, querida. Pode ir. Obrigada, tia. Tchau, tio. Tchau, princesa. Oi. Oi. Quem é você? Eu sou o Zeque. O novo aluno da escola Gacha School. Ah. Lembrei de você. Aham. O que você quer? E como consegui o meu número? Sua amiga, Elisa. Ela me passou o seu número na saída. Eu acabo com aquela garota. Por quê? Ela é muita gente boa. Não, não é isso. É que eu não dei permissão pra ela passar meu número pra você. Ah, tá. Não fica brava com ela. Foi eu que pedi pra ela. Pera, o quê? Foi eu que pedi seu número pra ela. Queria te conhecer melhor. Entende? Ah, tá. Mas era só isso? Sim. Olha, não se preocupe. Eu sou de boa. Não queria fazer algo com ninguém. Bom, sendo assim... Eu queria te perguntar uma coisa. Diga. Você quer ser minha amiga? Ah. Claro. Obrigado, Lua. Como sabe o meu nome? Elisa. Ah, tá. Ok. Eu tenho que estudar pra minha prova. Agora. Ah, sim. Pode ir. Vamos estudos, princesa. Obrigada. Tchau. Tchau. Nossa, que bela desculpa que eu dei. Tenho que estudar pra uma prova. Nessa semana nem vai ter prova. Ah, já falei. Pera, onde eu tô? Vou pedir ajuda. Ah, moço, você pode me ajudar? Acho que eu vou estar com uma roupa um pouco curta, não acha? Ah, o que foi? Tá com medo, garotinha? Só pode machucar um pouquinho. Nem vai sentir. Nunca mais encoste um dedo na minha garota. Tão me entendido? Sim, claro. Você tá bem? Sim, graças a você. Obrigada. Que horas são? De boa. Que horas são? Já são quase meio-dia. Eu tenho aula daqui a pouco. Eu te levo em casa. Vamos. Obrigada por me trazer até aqui. Nada. Bom, eu tenho que ir agora. Até amanhã. Até. O que aconteceu? O seu tio tá brabo porque você não falou que tava namorando. Ah. Amor, poderia me dizer por que o olho dela está vermelho? A mãe dela. Ela é metade humana, metade demônio. E eu devo me preocupar com isso? Porque eu não senti nada. Querida, vá para o seu quarto que eu tenho que conversar com o seu tio. Ok. Vem, vamos para o nosso quarto. Você pode me dizer o que que tá acontecendo? Quando a mãe da Lua era pequena, fizeram algo parecido com o experimento. E depois de um ano, o experimento deu certo. Então, com isso, a mãe da Lua virou um demônio depois que o experimento foi feito. Mas anos depois, ela conheceu o Marcos. Eles se apaixonaram e se casaram. Mas quando a Lua estava com apenas seis anos... Em uma noite, a Chloe e o Marcos tiveram uma briga. Então, Marcos deu um tiro na Chloe. Depois desse dia, a Lua nunca mais foi a mesma. Eu tenho saudade daquela garota amigável. Calma, vai ficar tudo bem, tá? Eu espero mesmo que fique tudo bem. Vou colocar uma roupa confortável. Tô gatona. Por que os meus olhos estão vermelhos? Eu achei que era brincadeira. Ai, não. Eu vou ter que ir pra escola amanhã. Pronto. Tchau, Tia. Até mais tarde. Até mais, minha querida. Me desculpa. Não foi minha intenção esparrar em você. Sem problemas. Agora eu tenho que ir pra minha aula. Até depois. Transcrição e Legendas Pedro Negri Lua. O que foi? Vem pro hospital agora. Por quê? A Elisa sofreu um acidente. Tá bom, eu já tô indo. Ok. Não pode ser. Desculpa, mas eu tô com pressa. André, o que aconteceu pra ela estar desse jeito? Amanhã eu pergunto. André, o que aconteceu? André? André, me responde! Então vai ser assim, né? Tá bom, então eu vou entrar no quarto dela mesmo assim. Me solta, André. Não grita, pelo amor de Deus. Não grita, pelo amor de Deus. Como você quer que eu não grite? Eu tô preocupada com a minha amiga. E por que você não deixou vê-la? Você tá escondendo algo de mim, né? Me responde! Eu vou entrar no quarto dela, você querendo ou não? Para, Lua. Pessoa, não entra nesse quarto. Enfermeiras! Onde que eu tô? O que aconteceu? Eu não me lembro de nada. André? O que foi? O que aconteceu comigo? Eu não lembro de nada. E onde a Elisa tá? Ela tá bem? Me responde, André. A Elisa, ela... Sofreu um acidente de carro e como ela bateu a cabeça muito forte, ela tem chances de não sobreviver. André, eu não quero perder minha melhor amiga. Calma, ninguém vai perder a Elisa, ok? Ok. Por que ela tá assim? Eu chamei a hospital porque a Elisa estava muito mal e não queria deixar ela sem saber de nada. Mas eu e ela acabamos discutindo e logo ela entrou no quarto da Elisa. Mas quando ela viu a Elisa, os olhos dela ficaram vermelhos e logo ela desmaiou. Então eu chamei a enfermeira e duas horas depois ela acordou. E foi isso. André, você não quer ir pra casa descansar um pouco? Amanhã você tem aula, né? Ok, a senhora tem razão. Até amanhã. Olha, vai ficar tudo bem. Quando você vai acordar, Lua? Dorme com os anjos, princesa. Se eu não tivesse aula, eu ficaria aqui com você. Tchau, princesa. O que vocês querem? Queremos saber o porquê que a Lua não veio pra escola. Ela tá no hospital. E por que querem saber? Vocês nem conhecem a Lua direito? E outra, se vocês querem ter algum tipo de relacionamento com ela, podem esquecer. Ela nunca gostou de ninguém e não vai ser agora que ela vai querer. Acreditem. Eu já tentei. Eu sou o melhor amigo dela há anos e desde o primeiro dia que a encontrei, eu me apaixonei. Mas não sinto mais nada. Eu levo vocês no hospital onde a Lua está. Ah, e só pra avisar, ela não vai poder responder vocês. E por que não? Porque ela não acorda há dois dias. Encontro vocês depois da aula na frente da escola. O... o quê? Eu posso ajudar? A gente pode entrar no quarto 184 pra ver a nossa amiga? Antes eu preciso lhes informar. Descobrimos uma coisa sobre a amiga de vocês. Que coisa? A amiga de vocês tem câncer. E no último ano, por causa da pancada, ele acabou se espalhando mais rápido. Então ela não tem chance de sobreviver. Mas ela pode fazer a cirurgia, não pode? Ela tem 10% de chance de sobreviver. A senhora tem certeza? Não existe outra maneira pra ela poder sobreviver? Eu sinto muito, mas a cirurgia é muito arriscada. Quem foi que fez isso? Sabe, você foi a melhor amiga que eu e a Lua poderíamos ter. E eu não consigo. Como eu queria ter esse sorriso lindo. E eu não consigo ter que ver com sorte. Vou pastoral evening. E eu não consigo ter que ver com nossa amiga. Eu lembro do outroorablecimento. Meu Deus, o Santos reagei no canal, bagunessiozinho. TRIBO! Eu estava com muita saudade, princesa. Eu também. E aí, pessoal, tudo beleza? Comigo está tudo ótimo. E antes de você fechar esse vídeo, eu queria lembrar você de deixar o joinha nele. É muito importante você deixar o seu gostei para saber se vocês estão gostando. O joinha também faz com que o YouTube recomende esse vídeo para as outras pessoas que ainda não seguem o canal. E falando em não seguir o canal, você já é inscrito? O quê? Você está assistindo aos seus vídeos e ainda não é inscrito? Ah, que isso, jovem. Se inscreve aí. Ajuda a gente a crescer e bora chegar a um milhão de inscritos. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de assistir os outros vídeos que estão passando aqui na tela, hein? Um forte abraço a todas e uma ótima semana. Um beijo, um queijo e tchau!